Frango frito e ovo frito são a mesma comida, só que em estádios diferentes. Coisas que eu parei pra pensar. Existem muito mais aviões no fundo do mar do que submarinos nos céus. A última criança a descer do ônibus escolar sabe onde todas as outras moram. Parar um tiro é muito fácil, difícil é não morrer parando o tiro. Se você gritar na sua mente, você vai ficar sem ar. Presentes de aniversário são só prêmios por termos sobrevivido mais um ano. Se os humanos pudessem voar, a gente ia considerar isso como um exercício físico, e quase nunca faríamos isso. Usar a eletricidade de uma usina eólica para ligar o ventilador é basicamente eletransportar o vento. Quando você tiver 61 anos, provavelmente você vai comprar uma lâmpada que vai durar mais que você. É impossível olhar para os dois olhos de uma pessoa ao mesmo tempo, você sempre olha só para um. É muito engraçado como nunca tem filme nos banheiros de um parque aquático. Todas as pessoas com os olhos azuis são descendentes de uma única pessoa. Se você doar um rim, você é um herói, mas se você doar 100, vira um vilão. Você pode escolher um poder nos comentários, porém, outra pessoa pode escolher a desvantagem do seu poder.